Galera, é isso mesmo, mano. Olha o jogo que está gratuitamente, né? Está gratuito, né? Para todo mundo buscar na Epic Games, Guardiões da Galáxia. Esse game aqui que, se eu não me engano, ele saiu em 2021, se eu não estiver enganado, e ganhou até como um jogo de melhor narrativa, né? No The Game Awards daquele ano. E que, para mim, foi uma surpresa, porque eu olhava para o gameplay e o lance de só poder jogar com o Peter Quill, eu ficava, putz, mano, esse jogo não vai ser bom e tal. E, no fim, foi uma das melhores lives que nós fizemos de série, né? Naquele ano. Quem acompanhou aqui sabe que nós fizemos o jogo inteiro, foi divertido, a gente riu, foi muito legal. E agora esse jogo está para PC, disponível gratuitamente através da Epic Games, tá? Pô, Calil, eu sou do console, infelizmente, para console não está. Mas, faça uma conta na Epic, cara. Por mais que você não tenha hoje um console para estar baixando o game, deixa ele na sua conta, né? Eu canso de falar que é algo que eu fazia quando eu não tinha um PC para rodar esse tipo de game. Eu sempre tive conta na Ubisoft, na Epic Games, na Steam, tudo o que aparecia gratuito, eu deixava lá guardadinho, resgatava. Até porque isso aqui não fica para sempre, né? Eu acredito que daqui 24 horas, ou seja, uma hora da tarde de amanhã, já não vai estar mais disponível. Então, não dá para perder isso, tá ligado? E aí eu pegava tudo, deixava guardadinho. E quando eu peguei o meu PC, eu já tinha uma porrada de games para poder jogar que eu tinha resgatado nessas contas. Então, vai lá, faça sua conta na Epic Games, é rapidinho, resgata esse game urgente, tá? Esse game, um dos maiores pontos, na minha opinião, ponto forte, é a localização, tá? A localização brasileira, ela traz aí Rafael Rossato como Peter Krill. Toda a galera dos filmes, né? Dos Guardiões da Galáxia estão aqui também, né? Localizando, dublando aí o jogo. E sim, você vai rir pra caramba, porque tem a mesma pitada ácida cômica, eu acho que existe isso, que os filmes têm. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Ainda mais de graça, velho. Não é dito lá que de graça tem injeção na testa? Então, leva um joguinho também delícia pra casa, não custa nada. Deixa eu até colocar aqui pra vocês. Cadê, 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 cadê? Ah, tá, já sei. Peraí, 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 peraí. Deixa eu fechar isso aqui, que daí vai dar pra ver certinho. Aqui, pronto. Ó, ele vai aparecer assim pra você, hein? Assim que você entrar na loja, na Store, certo? Da Epic Games. Aqui eu tô no Epic Launcher, né? Vai tá aqui, ó, grátis. Entra lá. Só você clicar. Olha, de 300... Olha isso, mano. De 300 conto, o game tá saindo de graça. Então, mano, vai lá. Não dá mole, não. Carregando aqui, carregando o pedido. Bonitinho, lindo. Bora. Muito obrigado. Já peguei. E agora, se eu olhar aqui na biblioteca, tá aqui, mano. Guardiões da Galáxia, prontinho pra poder instalar. Vai lá, baixa o seu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Dchau. Tchau, tchau.